Se você é um mestre ninja da organização, se capaz de tomar bronca e levar seu irmão, se dê mais uma chance, vem comigo então! Regra número um do tio Joga. Fazer uma lista de tudo que tem no ambiente. Isso mesmo que vocês ouviram. De tudo! Tudo! E agora? Isso daqui. Eu tenho que anotar como um objeto ou são dois? Pinguim e gorro. Regra número dois. Missão de empilhamento. Separar o que vai e o que fica. Ah, mas é tão fofinha. Eu vou ficar. Promete que vai ficar quietinha e não vai contar pra ninguém. E agora a regra mais legal. Encontrar uma casa pra cada objeto que sobrou. Oi, vizinho. Estou me mudando para cá. Oh, seja bem-vinda. Só tome cuidado com a vizinha do outro lado. Ela é grudenta. E você é transborda antipatia. Olha como fala. Eu tô por aqui com você.